Glória a Deus, graças e paz amados, graças e paz aos nossos irmãos que vão nos acompanhar através do Youtube. Eu quero deixar uma breve meditação sobre esse tema, o Evangelho, poder de Deus. As pessoas buscam supostos poderes em tantas coisas e a pregação da palavra, o Evangelho em si, se tornou por muitos, meio que deixado de lado, porque a palavra de Deus para muitos não tem efeito, porque eles procuram algo para dizer, usando textos bíblicos, para dizer que aquilo tem poder. E aí nós vemos, amados, o misticismo que está implantado na religião, onde tudo eles atribuem poder. É água, é sabonete, é semente, é óleo, é lenço, é vassoura, é palha de coco, é folha de arruda, quer dizer, é tudo. Então observe a feitiçaria que estão fazendo em nome de Evangelho, em nome de poder de Deus. Não, porque eu consagrei isso a Deus. E uma vez que eu consagrei isso a Deus, este objeto, este elemento agora tem poder. E as pessoas, mal informadas, sem conhecimento das Escrituras, acabam sendo levadas por todo vento de doutrina. Crendo na camisa ungida do pregador, crendo no copo com água orada, crendo, sabe, de uma folha que caiu de uma árvore na vigília e aquela folha estava meio que pegando fogo e aquilo tem poder. Então vamos entender, nesta reflexão, o que é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escrevendo esta carta, ele diz assim, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu me envergonho do Evangelho que está sendo pregado aí nas religiões, eu me envergonho do suposto Evangelho que está sendo pregado aí durante milênios e séculos e séculos. Deste dito Evangelho, eu me envergonho, porque estão mercadejando, comercializando a palavra de Deus, agora do Evangelho de Cristo, como disse Paulo, eu também não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então quem crê no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, amém? É o Evangelho que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do gentil. O Evangelho é o poder de Deus e nós precisamos colocar, amados, a nossa confiança no Evangelho. E não de um envelope consagrado, não de uma rosa do puxamento espiritual, não de uma ampola com óleo, não de um sabonete, vendem-se de tudo em nome de Evangelho. É sabão em pó, é caneta, só falta vender a caneta azul agora, né irmão? É tudo em nome de um suposto Evangelho, que não é Evangelho. E Paulo falou para a igreja da Galáxia, capítulo 1º de Galatas, no versículo 6 em diante, ele disse, maravilha-me, de que é tão depressa, deixastes aquele que vos chamou em graça, e vocês partiram agora para outro Evangelho. E ele corrige, não, não há outro Evangelho, não existe outro Evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda se um anjo descer do céu e anunciar outro Evangelho, seja anátema, maldito. Se nós mesmos, se eu anunciar uma outra palavra com nome de Evangelho, seja maldito também. Então não me avergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz, e o que é a palavra da cruz? O Evangelho. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, Mas para nós que somos salvos, não é que seremos. Para aquele que aplica para o futuro, o Evangelho não é o poder de Deus. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então o Evangelho de Cristo, que é a palavra da cruz, ou seja, a mensagem do Cristo ressuscitado, Quando Paulo diz a palavra da cruz, Paulo está falando de uma palavra depois da cruz, e não antes da cruz. Paulo não está falando de uma palavra pregada no tempo de Jesus de Nazaré para o judeu. Paulo está falando de uma palavra pregada depois da cruz, tanto para judeu, como para grego, para gentios. Porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, é loucura irmão. Que negócio é esse irmão? Que palavra é essa? A palavra da cruz, que diz que você está perfeito. Como perfeito irmão? Eu sou imperfeito, eu sou torto, eu sou isso. Meu amado, segundo a carne, você é tudo isso e muito mais. Segundo o Espírito, a palavra da cruz é loucura para quem perece. Para quem perece, é loucura. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, é o poder de Deus para nós que somos salvos. Olha lá, 21, 1 Coríntios 1, 21. Então, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus, salvar quem? Os religiosos? Os crentes, pela loucura da pregação. Então, o Evangelho de Cristo, a palavra da cruz, a loucura da pregação, é o poder de Deus que opera em nossas vidas. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo ignorou a sabedoria de Deus. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Pela sabedoria, pela sabedoria de Deus. A prova é a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha lá, 1 Coríntios 1, 22, 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então, no tempo que a mensagem foi pregada e Paulo tinha essa consciência, ele sabia que os judeus estavam sempre buscando sinais. És tu o Messias? Chegava para João. És tu algum profeta? João, não. És tu o Cristo? Não. E por que tu batiza? Então, era loucura. Eles queriam um sinal. Os judeus sempre queriam sinal. Chegava para Jesus. O que fazes tu? Que sinal tu operas para que criamos em ti? Então, os judeus sempre viviam em busca de sinais. Porque os judeus pedem sinal. Aí Jesus disse. Não dará outro sinal a esta geração incrédula. Além do sinal de Jonas. Que ficou três dias no ventre de um peixe. Não se dará outro sinal a esta geração incrédula. Então, os incrédulos, amados, sempre vão pedir o quê? Sinal. E hoje os crentes estão tudo vivendo com a mentalidade do judeu buscando sinal. Senhor, se tu é Deus na minha vida, abre uma porta de emprego. Senhor, se tu é Deus na minha vida, entre com providência nesse mistério. Senhor, se tu é Deus na minha vida, eu faço como o judeão. Eu vou fazer prova de ti. Porque eu quero um sinal. Então, eles sempre vivem em busca de sinais. Eles sempre viviam em busca de sinais. E hoje os religiosos vivem da mesma forma. Em busca de sinais. Se tu és Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Se tu és Deus na minha vida, eu quero que o Senhor arranque isso de mim. Se tu és Deus na minha vida, eu quero prosperar com a minha empresa. Se tu és Deus na minha vida... E começa a chantagear Deus. Começa a querer barra ganhar com Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Oh, pera aí. Oh, irmão, como está a sua vida? É, irmão, estou aí na prova. Ah, mas eu já fiz prova com Deus. Como assim, irmão? Jesus estava fazendo alguma faculdade contigo? Algum curso de... Não, mas eu estou fazendo prova com Deus. Você está fazendo prova com Deus? Eu não entendi. Então as pessoas estão sempre buscando sinais. Porque os judeus pedem sinal. E os gregos buscam o quê? Sabedoria. Ciência. Conhecimento. Apenas o conhecimento, mas não a espiritualidade. Então diferente dos judeus que buscavam sinais. Os gregos queriam provar a inexistência de Cristo. Ou o poder de Cristo que opera em nossas vidas. No tempo de Paulo. Por meio da sabedoria. Sempre eles queriam ter água para rebater aquilo que Paulo pregava. Porque eles queriam comprovações científicas. Quando nós somos salvos pela loucura da pregação. O judeu pede sinal. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo. Quem? Crucificado. Nós pregamos a Cristo. Disse Paulo. Crucificado. Ou seja. O evangelho de Cristo. A palavra da cruz. A pregação. A loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo. Crucificado. A mensagem do Cristo crucificado. Que é escândalo para o judeu. A mensagem do Cristo crucificado. Era escândalo para o judeu. E loucura para os gregos. Por que era escândalo para o judeu? Porque os judeus queriam sinais. E por que era loucura para os gregos? Porque os gregos buscavam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Que é escândalo para o judeu. E loucura para os gregos. Olha lá. 1.24.1 Coríntios. Mas para os que são chamados. Não são para aqueles que aceitam Jesus. Mas para os que são chamados. Tanto judeu como grego. São chamados. Independente de judeu ou gentil. Tanto judeu como grego. Lhes pregamos a Cristo. Poder de Deus. E sabedoria de Deus. Para os que são chamados. Tanto judeu como grego. Pregamos a Cristo. Que é. Poder de Deus. E sabedoria de Deus. Olha lá. 1.Tessalonicenses. Capítulo 2.13. Por isso também damos. Sem cessar. Graças a Deus. Pois havendo recebido de nós. A palavra da pregação de Deus. A recebestes. Não como palavra de homens. Mas. Segundo é. Na verdade. Como palavra de Deus. A qual também opera em vós. Os que. Cristes. A palavra de Deus. Opera na vida de quem crê. Não é na vida de quem pede sinal. E não é na vida de quem busca sabedoria. A palavra de Deus opera nas nossas vidas. Quando nós cremos. E não porque nós fazemos. Voto. Propósito. Campanha. E queremos sinais. Queremos ver. Queremos conhecer. Mas não queremos. Crer. Não recebemos. Com amor. No nosso espírito. Então Paulo disse. Esta palavra. E nós. Transferimos. Transmitimos. Esta palavra. Para a igreja do século XXI. Por isso. Também damos. Sem cessar. Graças a Deus. Pois. Havendo recebido de nós. A palavra da pregação de Deus. A recebestes. Não como palavra de homens. Mas segundo é na verdade. Como palavra de Deus. A qual também opera em vós. Os que crestes. E nós cremos. Amém. Tem mais. Hebreus 4.12. Porque a palavra de Deus. É viva e eficaz. E mais penetrante. Do que a espada alguma. De dois gumes. E penetra até a divisão da alma. E do espírito. E das juntas medulas. E é apta. Para discernir. Os pensamentos. E intenções. Do coração. Então. A palavra de Deus. Ela é viva. Jesus disse. João 6.63. A carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são. Espírito. E vida. Porque a palavra de Deus. Ela é. Viva. E ela é. E eficaz. Ela funciona. Ela atua. Na vida. De quem crê. Não na vida. De quem faz prova com Deus. Ela atua. Na vida. De quem crê. Ela é viva. E eficaz. E é mais penetrante. Do que a espada alguma. De dois gumes. E ela penetra. Até a divisão. Da alma. Fonte das tuas emoções. Da tua alma. Do teu intelecto. Da alma. E do espírito. Do homem interior. E das juntas. E medulas. E é apta. Para discernir. Os pensamentos. E intenções. Do coração. Pelo profeta Isaías. Deus mandou uma palavra. No capítulo 55. No versículo 11. Ele diz. Pois a minha palavra. Não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo. Que me apraz. E prosperará. Para aquilo. Que a enviei. Então a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Deus falando também. Para Jeremias. Ainda uma criança. No capítulo 1. No versículo 12. Ele diz. O que viste Jeremias. E Jeremias disse. Eu vejo uma amendoeira. Uma vara de amendoeira. E ele disse. Viste bem. Pois eu velo. Para cumprir com a minha. Palavra. Deus vela. Para que a sua palavra. Se cumpra. Porque esta palavra. Ela é viva. Eficaz. Mais penetrante. Do que espadas. Espadas de dois gumes. E ela penetra. E ela discerne. Os pensamentos. E intenções. Do coração. Efésios capítulo 6. Versículo 14. Diz assim. Estás pois firmes. Tendo singido. Os vossos lombos. Com a verdade. E vestida. A couraça. Da justiça. Esteja firme. Paulo está usando aqui. A figura de um soldado. E ele conhecia muito bem isso. Em sua época. Ele está usando aqui. Característica. De uma armadura. De um soldado. Para mostrar. Para aqueles que estavam em Cristo. A necessidade. Que eles tinham que. Que está bem vestido. Bem protegido. Como verdadeiro soldado. Estás pois firmes. Tendo singido. Os vossos lombos. Com a verdade. E vestido. A couraça. Da justiça. E calçado os pés. Na preparação. Do evangelho. Da paz. Calçado os pés. Na preparação. Preparado. Com o evangelho. Da paz. O mesmo Paulo. Fala para Timóteo. Apresenta-te a Deus. Como obreiro aprovado. Que maneja bem. A palavra da. Verdade. E não tem do que. Se envergonhar. Apresente-te a Deus. Como esse obreiro aprovado. Tomando sobretudo o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos. Inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do. Que é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É essa espada do espírito. A palavra da cruz. A loucura da pregação. Que é o poder de Deus. Para todo aquele. Que nele crê. E nós encerramos aqui. Segundo a Timóteo. Capítulo 1. Versículo 10 e 11. Diz assim. E que é manifesta agora. Pela aparição de nosso. Salvador Jesus Cristo. O qual aboliu a morte. Destruiu. Aniquilou a morte. E trouxe a luz. A vida. E a imortalidade. Pelo que? Pelo evangelho amado. Então o evangelho pregado por Paulo. Te apresenta. Perfeito. Te apresenta. Salvo em Cristo. Te apresenta. Batizado. E também te apresenta. Imortal. Porque nós passamos da morte. Para a vida. Porque a lei do espírito de vida. Em Cristo Jesus. Pelo evangelho. É pregado para a igreja. Neste dia. Que nos tirou. Nos livrou. Da lei do pecado. E da morte. A imortalidade. Pelo evangelho. Para o que? Fui constituído. Pregador. E apóstolo. E doutor. Dois. Gentios. Amém? Então esta palavra. É uma palavra. Digna de toda aceitação. Pois o evangelho. É o poder de Deus. Para todo aquele. Que nele. Crê. Graças e paz queridos. Amém?